Essa mulher que você vai ver agora, nessa reportagem, está sendo ameaçada pela internet. Vamos mostrar essa mulher aí? É o seguinte, o autor do crime é um homem que ela considerava até agora um namorado. Pois bem, ela conheceu nas redes sociais. Aí papo vai, papo vem, a coisa de amor se transformou numa tremenda dor de cabeça. Põe a reportagem no ar. A mulher que prefere não mostrar o rosto já não sabe mais a quem recorrer. Ela está sendo perseguida por um ex-namorado que conheceu na internet. Eu emagreci muito já dentro de um mês e pouquinho. Não consigo comer direito, não durmo direito. Se eu durmo, há um pouquinho que eu durmo, eu tenho um monte de sonho tumultuado, eu já acordo assustada. E assim, está sendo um verdadeiro inferno mesmo de minha vida isso. O relacionamento começou seis meses atrás. Ela conta que aceitou o pedido de namoro à distância, depois de trocar mensagens com o suspeito nas redes sociais. No início, um homem romântico e atencioso. Até que vieram as crises de ciúme. Começou com muitos ciúmes, aí ele proibia de eu sair com a minha família, falava que não era para mim ir nos lugares que eu falava que ia com meus filhos. Ele, aí já virou assim, eu não podia nem entrar no WhatsApp para responder meus filhos. Não podia receber mais ligação de ninguém, porque ele ligava de cinco em cinco minutos no meu celular para ver se eu estava em ligação, que ele via que eu não estava online. E foi assim que ele foi mudando nessas atitudes, foi antes que eu fui notando, ele foi mudando. Pediu para bloquear as redes sociais, né? É, pediu, aí eu só desestalei. Aí ele ainda não contente, ele quis que eu excluísse. As ofensas e ameaças que antes eram direcionadas à vítima, passaram a atingir também amigos e até a família. Renata, uma das filhas, conta que os ataques ficaram cada vez mais graves. Ele começou a ligar no meu celular, xingar. Aí ele divulgou o meu número em vários grupos de prostituição, com a minha foto. E eu acordei uma manhã com mais de 30 homens me chamando. O homem que na internet se identifica como Eduardo Bugri seria de São Paulo. A vítima registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher. Eu quero que pare. A família não se sente segura e espera que o suspeito seja identificado e preso pela polícia. Estava descobrindo o bairro que a gente morava, falando que eram nossos primos, louco, que a gente não tem nada com ele. E tinha algumas pessoas que estavam dando algumas informações, tipo, ah, eu conheço. Até porque eu trabalho de segurança em eventos, às vezes estão bastante gente. Conhece meu rosto? Ah, eu conheço, moro em tal lugar. E a gente tem medo. O que acontece é que o cara vai, igual um gatinho, ele vai mansinho, vem, se aproxima. Ah, que bonitinho, como o amor é lindo. E logo depois, quando ele começa a tomar conta da situação, ele começa a ameaçar, ele começa a podar. Ele começa a falar assim, você não vai entrar mais na rede social, você não vai mais fazer isso, você vai ficar dentro de casa. Até o ponto em que ele consegue fazer a pessoa virar refém dele. É um refém, não deixa de ser um refém. O que é isso, gente? Um cara que começa a dar essas características que nós estamos mostrando, cai fora, vai embora. Não fica com um cara desse. Quanto mais ele aparentar essa questão de possessão, mais você tem que sair dele. Porque quanto mais você ficar, pior é para você se desvincular depois.